A regra básica da pensão é que deve ser respeitada a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Normalmente os filhos recebem pensão até 21 anos ou 24 anos se forem universitários. Após 24 anos é muito raro que a obrigatoriedade legal da pensão seja mantida. Muitas vezes isso continua sendo feito de forma espontânea. Não de forma obrigatória nos termos de uma sentença judicial. Mas basicamente no pedido de pensão, na sentença de pensão, os filhos recebem normalmente até 21 anos ou 24. E deve estar, é importante deixar claro, que deve estar expresso na sentença a data limite da obrigatoriedade do pagamento da pensão.